Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. O teaser do primeiro jogo de Shiba Inu, Eternite, foi lançado e a comunidade está impressionada com o desenvolvimento. Uma série de jogadores se candidatou a testadores iniciais, mas apenas alguns conseguiram ser testadores de jogos. Vacheguru falou exclusivamente com um testador de jogos Shiba Inu Eternite sobre as perspectivas do jogo. O testador do jogo, chamado Sione no Twitter, revelou que está impressionado com o resultado de Eternite. Atualmente, apenas alguns testadores aprovados têm acesso ao jogo. Sione está entre os primeiros a testar e jogar Shiba Inu Eternite antes de seu lançamento. Ele revelou que não enfrentou atrasos no jogo, exceto por alguns elementos menores, e tudo estava funcionando, apesar de estar em modo de teste. Quando pressionado sobre como o jogo se parece e se sente, Sione acrescentou que Eternite foi viciante desde o primeiro momento. Ele chamou o jogo de divertido e sugeriu que os jogadores ficariam viciados após o lançamento. É um jogo de cartas colecionáveis e é viciante desde o primeiro momento em que você começa a jogar. Você pode desbloquear novas cartas ou habilidades com experiência de lutas ou visitando a loja que testei para ser totalmente funcional, disse ele. Sione também revelou que o jogo de cartas se relaciona diretamente com os traços da coleção Shiboshi NFT. É divertido olhar para todas as cartas e habilidades porque elas se relacionam diretamente com as características da coleção de Shiboshi NFT, disse ele. A equipe de Shiba Inu ainda não revelou a data de lançamento de Eternite, mas apenas divulgou o teaser. No entanto, Sione afirmou que a data de lançamento do Eternite pode não ser muito longe, já que o jogo tinha pouca ou nenhuma falha. Não espero nenhum atraso no lançamento oficial porque tudo provavelmente já passou por testes intensivos pelo PlaySlide. Então isso está realmente atrás da esquina, disponível em breve para todos, resumiu. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!